Resultado de monetização desse cobrimento preliminário, o Fórum ONZ Timor-Leste Cátac, durante o processo de pagamento e subsídio agregado família e a território otômago Timor-Leste, Ratudo Cátac, Moço Feilanzo Balon, Tama Ministério Solidariedade Social na Inclusão, Lá-la definição, Nbeclaro, Cono Beneficiário Cira, Nabeato Reto, Subsídio Família. Diretor-executivo, Fontil, Daniel Santos, Carmo Atole Hirakne, Lihussi, Conferência da Imprensa e o Centro de Informação do Impacto do Covid-19, que é colheio de lei. Daniel Santos, Sotete, foi lançado no I.R. Macaneçam, Moço Desentendimento e Fátimbalo, Tama orientação do Sequipe de Pagamento do Beneficiário, Lá Claro, e a Decreto-Lei Número Sano-Sinlima Bararinho-Grua-Rua Nulo, Orantolo-Nulo, Fulano-Abril, e o Artigo-Rua-A-Linha-Rua, Lá for definição, claro, quando o montante de rendimento mensal, e o dólar atos lima, nem o Beneficiário Cira, atorretam subsídio. Além do NEM, antes da Torra Rua, o pagamento, lei e a preparação, dia com esse Ministério Solidariedade Social no Inclusão. A introdução no Sato Priense é formular o formato de substituição e reclamação na justificação no impacto do processo de pagamento no CLEUR. A pessoa de pagamento é uma ideia de tratar do processo de pagamento para beneficiar o Cira e o Fátimbalo. A pessoa de pagamento é um sistema online dependendo da internet, então, a pessoa é atrasada. Coordinação na colaboração com essa equipe de pagamento que é a autoridade de comentário, que é o Fátimbalo, que é o que a gente tem a acesso. A pessoa que tem que fazer. A pessoa que tem que fazer, tem que ter atendimento. A pessoa que tem que fazer, depois, o Beneficiário Cira, eu descobri, durante o monitoramento, Então, a gente tem que se beneficiar em rua para os jovens, mas a gente tem que ter uma reclamação e ter um subsídio. A gente tem que levar no município a se fazer a cooperação de mal, que não implica o pagamento de atraso. A gente tem que levar no município, mas a gente tem que levar no município a se fazer a cooperação entre a aldeia e a se fazer a aldeia. A aldeia tem que levar no município a se fazer a aldeia, que é o município de Baucau, comandante beneficiário de uma cãe de Walu, mas a gente tem que levar no subsídio de 200 dólares. A gente tem que levar no procedimento de uma cãe de aldeia e fazer a opção de uma cãe de tribunal. A gente tem que levar no processo de aldeia para a sua autoridade posta. Se a gente tiver a cronologia de acesso a outra, a gente tem que levar no município a se fazer a colaboração. O calendário é processo de pagamento de subsídio agregado à família. Dolaratos Rua, Bafulang Rua e Território Timor-Leste, remata-ona e Aloron Rururacentolo, Fulanzunho, né? Mas bem, e a realidade? Sucurua e o município dele, Hanessan Sucubaripite, no Kumoro, pagamento se dá o remata. Felicitas Borges, Jacinto Fuka, Dímen.